Olá pessoal, se você tem um sonho de crescer no YouTube, se tornar um YouTube aí que produz vídeos de tutoriais ou outros vídeos aí que dá bastante acessos e visualizações, entre no nosso grupo do WhatsApp que nós damos dicas aí pra vocês de crescer, dicas SEO que vocês vão gostar e vocês vão crescer no YouTube como muita gente que está em nosso grupo, beleza? Então chame nós no WhatsApp aí que nós iremos passar as instruções, beleza? Então vamos lá para o vídeo que já falamos de mais, bora lá? Olá pessoal, a Play Store atualizou, certo? Quer saber os novos recursos? Vamos lá! Bom, a loja de aplicativos de vocês aí por um bom tempo estava com aparência onde que vocês aí podiam visualizar, instalar aplicativos e vocês podiam visualizar de um modo onde que você permitia ver a descrição do aplicativo. E agora com esse novo recurso eu vou mostrar o que mudou, bora lá? Bom, estou aqui dentro da minha Play Store já atualizadíssima, eu acho que no de vocês também já atualizaram porque os Android aí 6.0 pra cima, superior, todos aí já atualizaram, beleza? Bom, e eu vou mostrar o que atualizou agora, vou clicar em um aplicativo aqui e mostrar pra você agora. Bom, antes aí na sua Play Store, é, da versão anterior, tinha que, é, em cima aqui aparecia aqui uma logo do WhatsApp, tô em um aplicativo específico aqui, vocês podem notar aqui todos os aplicativos que você for instalar, não vai aparecer mais o logo em cima, uma capa, vai aparecer direto pra você instalar e também vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo mudou também na nota, no tamanho também, beleza? Antes também não tinha, é, o tamanho, não mostrava o tamanho aí do aplicativo, é, aqui, está mostrando aqui embaixo agora o tanto de downloads, aqui mudou também a capa aqui embaixo, ela louca também, está, está mais moderna, beleza? Aqui você pode estar ensinando no comentário, não mudou nada aqui em relação aí a isso, ó, e descendo mais pra baixo vocês podem estar observando que vocês podem estar vendo aqui as descrições E, bom, vou mostrar aqui também que vocês podem estar vendo o contato do desenvolvedor por aqui mesmo, que, ó, vocês podem estar observando, é, e realmente atualizou por aqui. E uma coisa que eu notei que, é, mudou também, é, nessa Play Store nova, é que vocês podem estar pegando o link, caso você, aí, quer pegar o link, mandar pra alguém, é, ficava aqui embaixo antes pra compartilhar esse, esse aplicativo com qualquer pessoa que você quiser, Agora vocês vão clicar aqui nos três pontinhos e vocês podem estar observando que vai ter duas opções, uma de compartilhar, que você pode estar mandando pra qualquer pessoa, pra qualquer rede social, esse aplicativo, beleza? O link, e também denunciar esse aplicativo como imposto. E vocês podem estar notando que qualquer aplicativo que vocês for aí, é, entrar pra você ver, pra você instalar, vai ter a mesma coisa aí, ó, vamos estar clicando em outro aplicativo que é aleatório. Cliquei nesse aqui, custos de graça, então, como vocês estão vendo, não aparece mais a logo em cima, e, bom, é, também, aqui aparece mais desenvolvido aqui as imagens, beleza? É, fica bastante interessante pra você que é um desenvolvedor de aplicativos, que não precisa fazer, é, aquilo tudo lá pra você colocar um aplicativo na Play Store, e é bastante interessante, beleza? Então, o que mudou é isso, não mudou mais nada em relação a isso, ó, agora está totalmente do mesmo jeito, só mudou aí quando você for instalar um aplicativo aí, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, é, a nova atualização aí é boa e realmente é funcional. Fui, até a próxima, é nóis! Fui, até a próxima, é a próxima, é a próxima, é a próxima.